Estou com a cueca molhada 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 Não precisa do troco não Também não Os cara estão sacando Para quem coloca um real Não tem nenhum outro Para fazer o contrário Já me ajuda Isso aí menininha Ai, ai, vambora, vambora pra casa, já molhei o que tinha que molhar, chuvinha chata, tiozinho da banheta, ele tá ficando fruto da cara, o filho da banheta, caramba, falou dó, ele deve tá dormindo também, dando risada, pô, bem feito, trouxa, tá na chuva, tô aqui sequinho, falou, tchau, tchau.